Olá, eu me chamo Thiago, seja bem-vindo ao canal. Estou de volta com The Last of Heroes parte 2 aqui pro canal. Vamos lá, vamos seguir a história agora com a Hebe aqui. Aparentemente nós vamos atrás do Owen, que tá sumido. E no episódio anterior tivemos aí várias reflexões. O Aquário fica a oeste daqui. Só seguir o sol, não é isso? Eu vou com você. Eu já fiz isso antes. Nem tem como, muito cicatriz na área. Manny, por favor. Beleza. Você quem sabe. Ok, por onde que eu tenho que ir agora? Ok. Tenha isso, hein? Episódio anterior, como eu tava falando, foi um episódio de muitas reflexões, muitas coisas. Beleza. Me deseja sorte. Quando achar ele, não bate muito forte. Eu vou tentar. É sério. Toma cuidado lá. Até mais. Tá. Vai seguindo, porra do sol. Beleza. Então agora nós vamos sozinho. Ou sozinhas, né? Com a Hebe. Até o Aquário, que é onde ela acredita que o Owen está escondido. Ótimo. O que é que tem aqui? Vim aqui e não tinha nada? Ah, tá ali que eu tenho que ir. Enfim. Nós vamos dar uma olhada aqui. Vasculhada e tal. E... Esses tiros podem ser em relação a... A Ellie e o próprio Jesse, que apareceram no episódio anterior, né? Tem que lembrar que essa história da Hebe, esse momento da Hebe aqui, ela tá passando em paralelo com a história que a gente viveu com a... Com a Ellie ali. Deixa eu ver se a gente encontra alguma coisa aqui. Será que é por aqui? Achei onde que eu tenho que ir. Por ali. Esse jogo, ele aumentou muito as possibilidades de caminho, quando você colocou a parte de subir nos lugares. Estamos aqui colecionando moedas da Cota do Norte. Que é da mãe, hein? É, já começamos tomando um susto já. Ok, já temos 28 suprimentos. Dá pra gente melhorar alguma coisa. Furtividade. Fabricar facas. Fabrique duas facas que permitem abates furtivos instantâneos contra a maioria dos inimigos. Elas também servem para escapar de imobilização dos instaladores. Mas é lógico que nós vamos ver isso aqui, né? Ó. Indicação de faca. Eu vou fabricar todas que eu tenho direito de fabricar aqui. Não sei bem como é que funciona a questão de faca com ela. Mas eu vou fabricar todas que eu tenho direito. Aqui deve ter algum recurso, alguma coisa. Estamos com 28 aqui. Qual que é o próximo? Prender o fôlego. Velocidade e movimento no modo escuta. Beleza. Vamos encontrar bastante desses cartazes aqui, ó. É, que te guia se jogar a ponte. Esses malucos estão no nosso quintal. Ok, pegamos mais comprimidos aqui. O silenciador, eu acho que vale a pena, hein. Vamos lá. Boa. Eu entrei aqui, mas não é por aqui que eu tenho que ir. É por aqui. Só pode. Não, não é por aqui. Cara, várias vezes eu fico perdido, hein. Por aqui. Não, não é por aqui. Boa. Temos só esses dois aqui. Temos só esses dois aqui. Boa. Vamos eliminar mais esse aqui. E... É, eu acho que eu não precisava ter gastado essa faca nessa história aí não, mas tudo bem. É, deu bom. Deu bom, mas eu acho que eu não precisava ter gastado a faca, tudo bem. Vamos lá, pegar mais itens, vida, beleza. O que dá pra construir aqui? Vamos construir um kit médico, que nós estamos com itens sobrando pra isso. Ok. Aqui não vai dar pra entrar. Pra cá foi onde eu vim, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui pra coletar, não tem. Vamos subir e descer. Aqui tem alguma coisa pra coletar? Não, não, não. Preciso só pegar essa garrafa aqui porque... Engraçado, eu acho que eu passei por um lugar assim, bem parecido, hein. Dois caminhos aqui. Aqui provavelmente pra pegar mais recurso. Não tem nada. Ué, esse cofre aqui eu não tenho, hein. Ainda. Quero muito achar o bilhete dele. Deixa eu ver. Tem nada aqui. Aqui. Tem um... Tem alguém escondido ali, algum monstro escondido lá que eu acho que nós vamos ter que enfrentar. Já deu até pra ver isso. Caramba, mano. Eu tô pegando muito recurso aqui pra melhorar as armas. Na hora que eu pegar pra melhorar as armas, o bicho vai ser... Vai ser top. Já deu até pra ver. Ah, eu não consigo... Abaixar? Tá. Acabou o meu silenciador. Vamos ver o padrão dele aqui. Pra ver se a gente consegue matar ele. Esses bichos às vezes parecem que não tem padrão, cara. É, às vezes parecem que esses bichos... Não tem padrão. Dois já foram. Faltam só milhões. É. Beleza. Vamos lá. Temos que ir pra lá, ó. Embaixo a gente sabe que tem um monte. Pra revólver. Tomara que tenha o cofre. Vamos ver aqui. Minha profetisa. Rogo pra que a senhora conceda aos anciões a sabedoria pra levar o nosso povo à vitória contra os lobos. Perdoe a minha audácia, mas meu tempo é curto. Rezo pra conseguir chegar ao portão da Marte e entregar isto em suas mãos. É... É... Correnteza e seja calma que você me guie de volta. Ok. Vamos descer. Eu sei que aqui embaixo acho que tem... Algum bicho. Deixa eu ver o que que tem aqui. Tomara que seja o cofre. Aparentemente é. Bu... Desculpe eu não estar aqui quando você voltar. E pra piorar, o lugar está parecendo um cenário de guerra. Alguém deve ter... Quag... Caguetado o nosso pequeno negócio de rações para a fedra. Aposto que foi Gion. Aquela víbora. Consegui esconder um bocado das coisas, mas imagino que nossos sócios vão ficar bravos, porque o carregamento deles foi para Cucuia. Botei algum dos suprimentos no cofre. O segredo é 68968... Nossa. Peraí. 689, 689. Vem depois me encontrar no nosso outro esconderijo. Está na hora de pensar em uma estratégia de fuga. Se cuida, Mei. Ok. Beleza. Valeu. Isso que eu estava precisando mesmo. Cidadã! Banho! Babaca. Ai, caraca. Nossa, que raiva, mano. Cada susto que eu levo aqui, que ó... Está de brincadeira comigo, cara. Nossa senhora. Eu morri do coração, cara. Esse jogo ainda vai matar eu do coração. Impossível. Uh! Missão de 12. Só não tenho a 12. Ou será que essa aqui é uma 12? Pode ser que seja. Muitos recursos e nós vamos pegar mais ainda, hein? Achou a 12. Olha só. Que delícia, hein? Que delícia. Quando você saiu... Onde está saindo esses monstros, cara? Estava lá em cima agora há pouco. Não tinha nenhum. Nenhum. Espera aí. Vamos... Voltar para o cofre. Vale muito a pena dar uma olhada nesse cofre aqui. É... Seiscentos... Seiscentos... Sessenta e oito... Sessenta e oito... Sessenta e oito... Nove e meia... É... Oito, nove. Opa. É, isso é bom, ó. Manuais de corpo a corpo. Ler. Guerreiro, treino de combate corporal. Beleza, vamos aprender isso aqui. E com isso nós vamos poder fazer um up já. No corpo a corpo. Ó. Nós podemos prender a mira, mas eu vou aqui, ó. Ímpeto. Por um breve período após matar um inimigo com uma finalização. Seu próximo ataque corpo a corpo também será uma finalização. Finalizações são golpes corpo a corpo de alto dano. Usados contra inimigos atordoados ou pegos de surpresa. Isso aqui é bom demais, rapaz. Tava precisando mesmo. Fechou. Nós entramos aonde? Aqui ou ali? Agora eu fiquei na dúvida, hein. Bom, não foi aqui porque aqui tem item. Falta um. Ô, meu. Aí, obrigado. Queria muito fazer isso aqui, pô. Valeu, jogo. Aqui eu já fui. Boa, vamos lançar. Bom, eu uso bastante corpo a corpo no jogo. Por isso que eu quis upar a parte de corpo a corpo quanto antes ali, né. Portão da Marte. A trégua acabou, mas vocês continuam voltando. O que aconteceu aqui, hein? Alguém morreu? Muito importante aqui. Minha profetisa. Peço a senhora que me conceda que a senhora possa me trazer. Talvez a minha súplica seja impossível, mas não posso deixar de pedir. Põe a mão no coração dos lobos e abençoa-os com a sua sabedoria e seu amor para que eles renunciem ao egoísmo e larguem as armas. Que a sua benevolência traga paz a este mundo. Então, tem algo muito estranho, ó. Tem muitos bilhetes. Vamos ler. Tem algo muito estranho rolando aqui. Quem é que rompeu a trégua, afinal? Minha profetisa. Quero voltar às caçadas. Por favor, bote no meu caminho uma nova montaria. Ligeira e forte. E sela e arrei os novos. Vamos ver. Minha profetisa. Tenho pouco a pedir. Vivo uma vida simples, mas não tenho muito jeito com as mãos. E não consigo contribuir com os trabalhos do nosso vilarejo. Consertar, forjar, construir. Só o que peço é que me conceda essas habilidades para que eu possa ser uma pessoa produtiva e respeitada. Será que ela morreu aqui? Tá com cara, né? Profetisa. Eu sou um bom soldado. Já libertei dois lobos em seu nome. Enviarei muitos mais. Por favor, honre-me. Deixe-me sobreviver o bastante para vivenciar sua salvação. Se espalhar por toda essa terra. Eu acho que ela morreu. A profetisa morreu aqui. Vamos pegar daqui para lá. E isso aqui são os pedidos para ela. Como se fosse um altar aqui. Minha profetisa. Peço que a senhora conceda sabedoria aos anciões para que eu seja prometida ao Edmund. Ele é forte, esforçado, gentil e cuidadoso. Tudo que eu mais quero é gerar filhos com ele. Não tem alguém querendo trepar. Minha profetisa, rogamos para que a senhora traga prosperidade e força aos seus filhos. E assim possamos desexpulgar a podridão do mundo e recomeçar. Que pedido, hein? Interessante isso aqui, hein? Para mim isso é um altar. Sem sombra de dúvida. Uma escada ali. Não tem mais nada. Vamos subir na escada mesmo. É o caminho. Não preciso nem descer, né? Tem coisa para cá? Tem caminho para cá. Se tem coisa eu já não sei. Estranho. Foi por aqui que eu vim, não foi? Vamos avançar. Poderia descer, mas quero dar uma olhadinha para o lado de cá. Ó, importante sempre dar uma olhadinha. Vamos construir o... Vamos construir o... Beleza. Tem gente para todos os lados aqui. A dúvida é, consigo passar por esses caras sem ter que matá-los? Essa... É uma boa questão, né? Muitas vezes eu não quero matar, eu quero só passar. Tudo bem que parece ser até meio bobo isso, mas sim. A gente só precisa passar, só. Ó, o cara está ali. Estranhamente a gente quase não escuta ele. Olha só. E tem um outro aqui, hein? O que eu quero? Acho que vem daquele lado. Olho vivo por aqui. Temos que pegar de um filho. Debra! Pode ter vindo dali, ó! Será? Meu Deus, velho. Olha a cagada que eu fiz. Tome cuidado. Filha da mãe. Deixa eu tirar a flecha, porque senão... Acaba morrendo com a flecha. Não, 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 não. Acabou? Não sei se acabou. Antes eu tinha muita vontade de matar todo mundo, mas agora não tenho tanta mais vontade de matar todo mundo, não. Eu acho que todos têm um motivo de fazer o que fazem aqui nesse jogo. Então... Tenho tentado me colocar no lugar deles para poder entender o que está acontecendo, né? O porquê que eles estão fazendo isso. Eu acho que isso é essencial para você conseguir entender o que está rolando no jogo, na verdade. Tem que ter um caminho pela construção. Opa! Não? Aqui, com certeza, eu vou subir para pegar o recurso. Com certeza tem o recurso que eu... De eu ter matado o cidadão lá. Vou descer. E aí... Vamos... Cadê onde que eu subo aqui, caramba? Vamos subir. Aí, eu subi. Recurso, cadê você? Aí, ó. Recurso. Munição. Sempre é muito bom. Mas eu já estou cheio das munições aqui. Mais coisas para melhorar a arma. Até agora faz tempo que eu não encontro uma bancada, né? A bancada aqui seria... Uma boa, viu? Mais coisas para cima aqui. Cara, eu não vasculhei nada lá. Vamos voltar? Eu não consigo ficar sem vasculhar, pessoal. Eu não consigo. Tinha uma área muito aberta ali. Para a gente ficar... Deixar assim. Ó, está vendo? E, às vezes, depois a gente passa para uma região como essa. E não coleta os recursos. E faz uma falta danada lá na frente, cara. Talvez nem tenha recurso aqui. Mas tudo bem. Dá para chegar ali em cima? Ok. Como eu disse... Quantos livros? Olha o foco. Outro dia eu volto aqui para dar uma olhada. Aí, ó. Recursos bem importantes a gente coletou aqui. O que mais tem para cá? Vamos ver. Olha a iluminação desse jogo. Como está bonita. Detalhe. Eu estou jogando no Playstation comum, tá? Sem HDR. Com HDR ficaria muito melhor, né? Sem sombra de dúvidas. Mas tudo bem. Vamos subir. Já passamos, acho que, tudo que precisava pegar. Pegamos tudo. Vamos subir. A gente já passou por ali também. Ok. Hum. Isso não vai dar bom. Tem uma mochila aqui, hein. Beleza. Estamos dentro de um acampamento. Nossa, temos muita coisa. Deixa eu aumentar a estabilidade da 12. Dá para melhorar muita coisa aqui, hein. Da hora. Como eu disse, os detalhes que eles puseram... Ai, meu caramba. Não era isso, não. Volta lá. Volta que tem mais coisa para melhorar. Agora eu vou melhorar a outra arma aqui, ó. É... Mira 4x. Eu tenho... Eu tenho usado bastante a mira. Então eu acho que vale bastante a pena colocar uma mira no... Uma arma como essa aqui. Porque os inimigos estão cada vez mais distantes. E às vezes eu tenho que ir meio que... No olhômetro aí. E a mira eu acho que vai ajudar bastante. Beleza. Vamos ver o que tem aqui de recado. Cable. É... Quando uma criança serafita nasce, ela é como uma folha de papel em branco. Cheia de potencial. E você desenvolveu o seu potencial para muito além de qualquer expectativa minha. Perdoe-me por não estar presente na sua cerimônia de iniciação. Eu me lembro do meu próprio pai aliviando a dor nas minhas bochechas com um esplato de eucalipto e água gelada da chuva. Logo você vai se esquecer da dor. Mas a cicatriz sempre estará lá para lembrá-lo da sabedoria da nossa profetisa. Somos seres imperfeitos, portanto, nós fazemos imperfeitos perante os olhos dela. Que ela te guie pela tormenta dos seus dias, que você sempre encontre a sua força genuína. Estou orgulhoso de você, seu pai. Ezra. Que amor. Apesar de ser meio zoado. Ok, vamos avançar aqui. Esse é o caminho. Tem uns caminhos que não tem volta, né? Dá para ver, né? Que nem esse aí é um que não tem volta. Oh, facão, hein? Ah, é um coldre. Muito bom. Equipar. Com isso eu vou aumentar a possibilidade de duas armas aqui. É mais fácil para trocar de arma. Esses itens também são bem importantes dentro do jogo. Porra, é só continuar a descer. Então, a gente devia ajudar a procurar os produtivos? A Emily vai levar um grupo para a floresta ao Porto do Sol. Ela vai achá-los. Ótimo. Que a nossa profetisa faça justiça com as apóstatas. Que sirvam de exemplo para os... Aqui é, fia. Que? 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 Ah, não pega o tiro Tá bom, vai Já que não pega o tiro, toma aí Não tem uma munição aqui pra Pra gente O cara tá ali, né Ó o pezinho Uh, que tiro Deixa eu ver se tem mais alguma coisa pra cá Alguma coisa que eu diga, alguém Tem dois caras Tem um aqui Alguém passou por lá É, subia mesmo que a coisa tá pegando pro lado de vocês aí, hein, meu irmão Caramba, velho Acho que veio daquela direção Não, não, não tá de brincadeira né deixa eu curar rapidinho aqui tinha um cara embaixo, ainda tem, acho que é o último acabou beleza limpamos hein, limpamos a área só não sei pra onde que eu tenho que ir, é um baita labirinto aqui munição, vida, isso foi muito bom bom, eu vim dali se eu vim dali, tem que ir pra cá provavelmente deixa eu ver aqui tem um caminho pô, esparadrapo o que que daria pra fazer com um esparadrapo aqui pra gente pegar um esparadrapo não tem tesoura acho que eu tenho que ir labirinto que labirinto cara bom, vamos subindo porque pra que lado aqui é pra baixo uma placa aqui escrito exit, deve ser pra cá né mas aqui eu já passei também mas vamos descendo aqui não tá com cara de ser não com cara que se eu descer ali eu morro aqui tá com cara de ser só descer na rua me dá a mãe vai, 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 vai vai, vai, vai nossa nada bom nada bom nada bom pra ela talvez por isso que tava daquele jeito aquário quando a gente viu oi 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 Eu vou encerrar o vídeo por aqui. Já deu um tempo bom aí de gameplay. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Não se esqueçam de deixar um gostei favorito. Gostei e compartilhar o vídeo. Isso ajuda muito e apoia muito o trabalho que eu faço aqui no YouTube. Muito obrigado a todo mundo que está acompanhando a série até aqui comigo. Espero que vocês estejam gostando da série. Eu estou gostando bastante aí do game. Tem algumas pegadas, algumas coisas que eu ainda quero refletir mais sobre essa questão da história. Mas está bem legal. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal se não é um inscrito. Ative o sininho para receber as notificações de vídeo assim que sair um vídeo novo. E eu vou ficando por aqui. Valeu pessoal e até a próxima. Até a próxima. Até a próxima. Tchau. Tchau.